Música Graças e paz amados, estou eu de novo trazendo o vídeo para vocês e hoje quero falar algo muito importante. Em tempo de epidemia, luto e choro para todos os lados, o que nos vem à mente é uma famosa passagem bíblica que foi e é usada como inspiração de filmes de Hollywood, As Dez Pragas do Egito. Você já parou para pensar que há uma semelhança com esse momento tão caótico que estamos enfrentando hoje? O fato foi o seguinte, Deus precisava libertar o povo e naquele mesmo ano o Senhor pede que o povo de Israel celebrasse a primeira Páscoa em família. Como assim? Deus manda que o povo sacrificasse um cordeiro e cada pai de família assasse esse cordeiro e o sangue desse cordeiro passasse nos umbrais das portas, porque naquela mesma noite Deus puniria os egípcios com a morte dos primogênitos. Sabe querido, como eu falei aqui no vídeo anterior, os cristãos não estão acostumados a servir a Deus em casa. Por isso o medo dos pastores de colocar a igreja em quarentena, sem contar que a arrecadação nessas instituições será brusca. Antes que você me critique, quero deixar bem claro que não são todos, ainda existem os que adoram em espírito e em verdade, João 4, do 5 ao 29. Enquanto países como a própria China, Itália, Coreia do Norte, Estados Unidos e outros estão se preocupando com o mal que se alastra pelo mundo, os brasileiros, principalmente cristãos, vivem se debatendo se vai fechar o templo ou não. Vamos analisar em Êxodo capítulo 12, versículos 7 e 8. E tomarão do sangue e poluão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas que o comerem. E naquela noite comerão uma carne assada no fogo, com pães ázimos, com ervas amargosas a comerão. A ordem era passar um sangue na verga e umbrais das portas, porém estava acompanhado com outra ordenança, assar o cordeiro e comer junto com a família. Vamos analisar três parâmetros interessantes. O cordeiro simboliza Cristo. Seu sangue nas portas simboliza o selo da salvação. Os pães ázimos simbolizam a purificação. E comer junto com a família simboliza a união familiar. Deveriam se unir, estar em comunhão familiar, se purificar e guardar do pecado. Eu não sei se nessa quarentena que estamos atravessando, se as pessoas vão realmente guardar essa quarentena aí, porque tem muita gente aí ligada nas novelas, ligada aí nos seriados, nos filmes. Então, não sei se estaria se purificando. Ou se estão se purificando. Enquanto os hebreus se encontravam em quarentena, os primogênitos dos egípcios estavam morrendo lá fora. A praga era para o povo egípcio, porém, pegaria nos hebreus se porventura não estivessem guardando a ordem de Deus. Observem que havia uma lei. E hoje, além de ser lei, também é um ato de conscientização pública. Não posso aqui afirmar que é a ira de Deus sobre a humanidade pecaminosa. Porém, nós sabemos que em Apocalipse, algumas pragas da ira de Deus há de vir sobre todo o mundo. Mas é válido lembrar que o profeta Isaías, no seu capítulo 26, versículo 20 e 21, disse Vai, pois, povo meu, entra nos seus quartos e fecha suas portas sobre ti, esconde-te só por um momento, até que passe a ira, porque eis que o Senhor sairá do seu lugar para castigar os moradores da terra por causa da sua iniquidade, e a terra descobrirá o seu sangue e não encobrirá mais os seus mortos. Lembrando que o profeta Isaías foi o profeta que pregava mensagem escatológica ou apocalíptica. A Bíblia diz que devemos obedecer as leis terrenas, assim como devemos obedecer as leis celestiais. Vocês todos devem obedecer a quem estiver no governo. Ninguém pode governar a não ser que Deus lhe tenha dado esse poder. Não há autoridade nenhuma que não tenha sido nomeada por Deus. De modo que se alguém é contra as autoridades, é também contra o Deus que ordenou. E os que agem assim vão trazer castigo para si mesmos. Romanos 13, versículo 1. E ainda em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 13, 14, também diz Se eu fechar os céus e não houver chuvas, ou se ordenar os gafanhotos, que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdularei os seus pecados e sararei a sua terra. Sabe o que vai acontecer se descumprirmos as leis da quarentena, que foram ordenadas pelos governos, todos morreremos infectados? Não sou eu quem diz isso, mas sim a palavra de Deus. Ela é que tem as respostas para você. Vamos nos reunir nas nossas casas, com a nossa família, orarmos, buscarmos a presença de Deus. Tenho certeza que o Senhor irá fazer com que passaremos por essa calamidade, essa epidemia, que tanto afeta a humanidade. Sejamos preparados, sejamos firmes, buscando o Senhor em nossas casas. Quero incentivar você a orar, jejuar, colocar sua vida na presença do Senhor. Porque Deus tem o melhor para cada um dos teus filhos que obedecem, principalmente, as leis terrenas e celestiais. Um grande abraço, fique com Deus e até a próxima, se Deus quiser. Não se esqueça de se inscrever no canal, pois temos novidades para você agora todos os dias, pois estamos em quarentena, estamos trabalhando para que você esteja bem informado e abençoado com cada vídeo que postamos aqui no canal. Tchau, tchau.